Bom dia, Caite. Bom dia. Me fale um pouco sobre você. Qual é o seu estado civil? Sou casada. Há quanto tempo é casada? Dois anos. Qual a profissão do seu esposo? Ajudante pedreiro. Tem filhos? Não. Em qual cidade você mora? No Cleopan. Bandeirante. A senhora está se candidatando a uma vaga de empregada doméstica, correto? Quanto? Me fale um pouco sobre a sua última experiência. Como era a sua rotina? O que você fazia na sua última casa? Seu último emprego? Eu fazia de tudo. Eu lavava, passava, arrumava a casa. Cuidava de crianças? Cuidava, sim. Eu descendo o colégio, né? Mas antes de ir assinando, eu arrumava eles. Tava o almoço, lavava o uniforme, né? O almoço, já cuidou de idosos? Não. Há quanto tempo você começou o último emprego? Cinco anos. Por qual motivo saiu? Eu saí porque quando eu fui pra lá, aí era pra dormir, né? Eu dormia, aí quando eu casei, aí eu já não podia mais pra dormir. E ela queria uma pessoa que dormisse. Ah, entendi. A senhora bebe? Fuma? Também. A senhora cozinha, né? Cozinha. Trivial, simples ou variado? Simples. Você faz arroz, feijão? Eu faço, assim, se tiver a receita, eu faço, assim. Simples, mas se tiver, assim, a receita pra fazer, aí eu faço. Você ou alguém da sua família teve problema na justiça? Não. Está disponível pra dormir no emprego? Não. Tem disponibilidade de início imediato? Sim. Obrigada. De nada.